Papo reto. Que porra, mano. Não vamos nem dar spoiler aqui. Senão é foda. Eu não vi ainda, hein. Nossa, cuzão. Eu não vi. Se você ver, mano. Se você ver, velho. O bagulho tem vários momentos ali que você... Chora, viado. Você enche os olhos de lágrimas e fala... Mano, que isso, velho. A gente sabe de tudo isso que tá acontecendo, mano. Pra você ver, mano. Um dos maiores campeões do ano. O cara que é considerado o maior da atualidade hoje. Tipo, projota, tá ligado? Fez até um story semana. Mano, ela fala assim... Ah, mano. Na minha visão, o Neo tá entre o top 5. É um dos maiores da atualidade aí. Mano, todo mundo tá falando de você. Tá ligado, mano? Sabe do seu potencial. E você ainda fala que nesse ano... Você ainda trampa no trem. Tem dificuldades, mano. O bagulho não é fácil. Então a nossa cena, mano. É muito difícil, velho. A gente tá, tipo, garimpando mesmo, velho. A gente tá querendo... Com um facão na mão, abrindo oportunidades, velho. Porque a gente não tinha nada mesmo, velho. A gente veio do nada. E hoje, graças a Deus, a gente tá com pouca... Poucos recursos. Mas com esse pouco, pra nós já é muito, tá ligado? Mas a gente não vai ficar satisfeito, tá ligado? E a gente sabe, mano, que a classe dos MCs, mano... Vai se concretizar cada vez mais, mano. Vocês têm que aumentar a régua mesmo de desenvolvimento profissional, tá ligado? De vocês conseguirem cada vez mais ter autonomia. Porque, mano, tem que ter organização em cima disso também. Tá ligado? É por isso que a gente... Os MCs têm que ser representados. Porque, mano, como que, tipo, assim, velho... Vamos dar um exemplo, mano. Um MC... Tipo, um cachê de um MC, por exemplo, vale mil reais o cachê do MC. Só que tem MC cobrando cinquenta, tá ligado, mano? Tipo, pra fazer um MC do mesmo nível que você. Com uma bagagem tão foda quanto a sua. Como que pode melhorar a cena, tá ligado? Pra não ter, tipo, eventos explorando, tá ligado? Fazendo uns bagulhos diferentes. Pra aumentar a régua de desenvolvimento. Ah, vai ter que criar um grupo com todo mundo, pô. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.